A visita do primeiro-ministro alemão Olaf Schultz, a abertura dos trabalhos na Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal, a volta do diálogo entre o governo e os movimentos sociais e o que foi destaque nas redes sociais do PT. Eu sou Gil Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, converso com vocês do estúdio do PT Cash. Estou usando um vestido azul claro, fones de ouvido externo, um anel de coco na mão direita e um anel vermelho e um relógio sempre na mão esquerda, é claro. Meus cabelos hoje estão bem curtinhos e castanhos. Dito isto, você fica agora com o resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Semana de fortes emoções na política brasileira. Todas as atenções voltadas para as eleições da mesa diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Haja coração, hein, gente? Mas nada disso freu os trabalhos do governo Lula. Logo na segunda-feira, dia 30, ele recebeu a ilustre visita do primeiro-ministro alemão, Olaf Schulz. Durante a reunião, eles conversaram sobre a situação dos Yanomami, proteção ambiental e as condições para a concretização do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Quando eu era presidente em 2007, 2008, 2009, 2010, nós quase chegamos a concluir esse acordo. Tive essa semana com o presidente da Argentina e conversamos um pouco sobre o acordo e nós vamos trabalhar de forma muito, mas muito dura para que a gente possa concretizar esse acordo. Alguma coisa tem que ser mudada. O meio termo é você negociar algo que melhore para aqueles que se sentem prejudicados. Mas eu quero dizer ao chanceler Olaf Schulz que nós vamos fechar esse acordo, se tudo der certo, quem sabe até o meio desse ano, até o fim desse semestre. É isso aí e você já sabe que a TVPT transmite ao vivo todas as agendas públicas do presidente. Então se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações. Os nossos parlamentares estavam ansiosos com a cerimônia de posse tanto na Câmara como no Senado Federal, marcada para a última quarta-feira. O secretário nacional de comunicação do PT e deputado federal por São Paulo, Gilmar Tato, conversou com Amanda Guerra no jornal PT Brasil, ainda na segunda-feira, sobre as expectativas com a nova legislatura. Foi um esforço muito grande da direção nacional do PT no sentido de buscar fazer com que a nossa bancada aumentasse. E conseguimos de 54, 53, 54 deputados da legislatura, dessa atual legislatura, que termina amanhã, e passamos para 69 deputados federais. Devemos ficar com uma posição na CCJ, a presidência da CCJ, e mais quatro presidências de comissões, mas isso tem a ver com a força do PT, com muita articulação, com muita competência. Nós vamos construir uma maioria sólida no Congresso Nacional e permitir que o Lula possa governar com tranquilidade. Eu estou muito otimista que nós vamos unir esse país, reconstruir esse país e mudar a vida do povo, que é para isso que nós somos eleitos. É um governo progressista, um governo de esquerda, um governo preocupado com o social, e que o Brasil precisa muito do Lula, precisa muito do nosso governo. E o PT tem muita força, porque após ter sido praticamente destruído por vândalos golpistas em 8 de janeiro, em menos de 20 dias, o gabinete da liderança do PT na Câmara Federal já havia sido totalmente restaurado. A inauguração aconteceu também na segunda-feira, dia 30, em clima de festa e com a participação de ministros, parlamentares, além de lideranças de movimentos sociais e de militantes. O novo líder do PT na Câmara, o deputado federal pelo Paraná, Zeca Disseu, concedeu uma entrevista exclusiva para a TVPT, falando sobre o simbolismo dessa pronta retomada. Sem dúvida, hoje é um dia de muita alegria. Estamos aqui reinaugurando as salas da liderança do PT na Câmara. Foram destruídas naquele dia triste, 8 de janeiro, domingo, quando os terroristas, os criminosos, tentaram dar um golpe, tentaram destruir os poderes e a democracia do nosso país. Nesse momento, o trabalho do projeto das últimas semanas é mais uma prova da nossa resistência, da nossa resistência, da nossa capacidade de se reerguer e, é claro, a partir dessa estrutura, a partir de cada mandato, de cada deputado e deputada, dar a contribuição necessária para o presidente Lula e para o Brasil. E na terça-feira, dia 31, Lula assinou dois decretos no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Um de criação do Conselho de Participação Social e outro do Sistema de Participação Social Interministerial. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, participou da solenidade e falou sobre a reabertura de diálogo entre o governo federal e os movimentos sociais. Participação social é essencial para o Estado Democrático de Direito, a qualidade do serviço público e o exercício da cidadania. Nos últimos quatro anos, não houve participação social alguma na presidência da República. O governo eleito já deu mostras de que vai reverter esse quadro. Manter o Conselho foi ideia desse, que é um dos maiores líderes políticos do mundo e, para nossa sorte, o nosso presidente. Portanto, presidente Lula, o decreto que V. Exª determinou que fosse feito está pronto. O longo mês de janeiro terminou. Quem mais aí não aguentava ver a hora dele acabar? E fevereiro começou com o início dos trabalhos na Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. E foi emocionante ver o ato de abertura do ano judiciário, conduzido pela ministra Rosa Weber no STF. O prédio já está quase totalmente restaurado, mas tem alguns objetos expostos, como o exemplar da Constituição queimado, que é para não deixar apagada a memória o golpe bolsonarista frustrado. O repórter da Rádio PT, Fábio Moraes, destaca para a gente o discurso do presidente Lula, que ele fez questão de participar do evento junto com o senador Rodrigo Pacheco. Sobre o ataque ao Supremo, Lula afirmou que se sentiu profundamente indignado com a destruição do STF pelos bolsonaristas, mas que vê a disposição inabalável dos ministros e ministras em trabalhar dia e noite para segurar a democracia. Sei que levarei essa indignação para o resto da minha vida. E sei que ela me fez redobrar a disposição de defender a democracia conquistada a duras penas pelo povo brasileiro. Mais do que um plenário reconstruído. O que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa carta magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para segurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia. No primeiro dia de fevereiro também aconteceram as eleições para presidente das casas legislativas. O assunto tomou conta das conversas de Bá, do Zap e da imprensa nacional. O chamado terceiro turno no Senado acabou confirmando a recondução de Rodrigo Pacheco. No mesmo dia, um pouco antes do fim do pleito na Câmara, o líder do governo na casa, o deputado pelo Ceará, José Guimarães, falou sobre as expectativas com relação aos resultados. Vitória no Senado, aguardamos agora também a vitória aqui na Câmara dos deputados. A eleição do Pacheco foi uma grande vitória. Ela estabiliza o ambiente político e institucional do país e da relação com o nosso governo e o Senado Federal. Pelos compromissos que o presidente eleito tem com a institucionalidade democrática, com a democracia e todos os gestos que tivemos dele, do Pacheco, por ocasião dos atos de vandalismo no dia 8. Na Câmara, já quase 500 parlamentares votaram e nós estamos na expectativa porque o PT participa da chapa única com a deputada Maria do Rosário. Nós vamos presidir também a CCJ, a Comissão de Constituição de Justiça, que é muito importante para quem governa e, portanto, a nossa expectativa aqui também é de vitória. E a eleição para a mesa diretora da Câmara Federal acabou confirmando a recondução de Lira e a deputada do PT Maria do Rosário como segunda secretária. Nos próximos dois anos, ela será responsável pelas relações internacionais da Casa, principalmente aquelas relacionadas com a emissão de passaportes diplomáticos. E no dia de Emanjá, 2 de fevereiro, também conhecido como ontem, o Senado abriu votação para definir o restante da sua mesa diretora e deu PT. A assessora do partido no Congresso, Mariana Jacobi, comentou mais uma vitória nossa, agora com o senador Rogério Carvalho na primeira secretaria. O PT levou a primeira secretaria, Rogério Carvalho, ele que é senador pelo PT de Sergipe, foi terceiro secretário da mesa e agora primeiro secretário da mesa, com 67 votos. É importante dizer, é o segundo cargo mais importante na mesa diretora. A primeira secretaria é o segundo cargo mais importante porque cuida de todos os serviços administrativos do Senado Federal. Ali todos os documentos vão passar pelo senador Rogério Carvalho. Toda a condução do Senado Federal como caso institucional passa por lá também. Além da definição da pauta, ou seja, quando vão os projetos para as matérias que serão votadas, o senador participa dessa mesa diretora que define a pauta do Senado Federal. Você confere agora com a Duda Merini os destaques da semana nas redes sociais do PT. Oi, Ju! Essa semana o novo governo Lula completou um mês de vida e a vida do povo brasileiro já está melhorando. Valeu a pena fazer o L, né? O Reinaldo Paz comentou, Primeiro a esperança venceu o medo, agora a experiência vai validar essa esperança. É verdade, Reinaldo. E experiência a gente tem de sobra. Inclusive, no dia 10, o PT completa 43 anos de luta pelo povo brasileiro. Já se preparou para vir comemorar com a gente em Brasília? Estamos preparando uma programação pra lá de especial nos dias 12, 13 e 14. Não vai ficar de fora, hein? Confira todos os detalhes no site do PT. E como diz a Cristiane, Viva a Família PT! Esse partido sim é do amor. Deixe um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook e o TikTok. Quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! É isso, gente! No próximo dia 10 de fevereiro, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras completa 43 anos de vida. E para comemorar, estamos organizando uma festa muito especial em Brasília entre os dias 12 e 14 deste mês. E queremos contar com a sua participação. Vai ter reunião do Diretório Nacional, jantar de arrecadação, rodas de conversas, apresentações culturais. E como a Dudinha acabou de dizer, você pode conferir a programação completa em pt.org.br. Esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Porque você já sabe, a gente adora estrelas. E faz como o arroba Marcelão Grandão, que deixou um comentário para a gente lá no YouTube, dizendo que este programa, apesar do nome 13 Minutos, poderia ter uma hora de duração. Muito bom conteúdo e a narradora é uma fofa. Ah, Marcelão Grandão, assim você me deixa sem palavras. Obrigada. E agora eu me despeço de vocês, desejando um bom começo de semana com saúde, paz e tranquilidade. Muita energia boa para todo mundo poder construir esse Brasil juntos, esse Brasil que a gente merece. E até o nosso próximo encontro em mais um 13 Minutos.